Oi gente, tudo bem? Olha, tá sendo um sucesso a nossa promoção 2 pares por 100, entrou mais modelos lindos aqui pra vocês, vou mostrar agora, olha, saltinho bloquinho da beira rio, olha, entrou também, ó, chinelinho assim da Visano, rasteirinha ramarim, olha só, que lindas, chinelinho também da Moleca, olha que fofo esses, tudo 2 pares por 100 reais, tem da Cota, olha esse que lindo, chinelinho da beira rio, Modari, olha, sandália da beira rio, salto com meia pata, olha só, bastante modelo legal, tudo aqui 2 pares por 100 reais, olha, tem Anabela, esses escarpans maravilhosos da Ramarim também entrou na promoção, e gente, lembrando que são 2 pares por 100 reais e você pode dividir em 2 vezes no cartão, olha, também tem bastante rasteirinha, olha aqui que lindo, tem sapatilha também da Visano, Mole da Mississippi, sapatilha Santinelli, Modari, olha, tamanco da Visano, beira rio, olha que lindo, sandália com amarração, olha, tamanquinho, com pedraria, olha só, que maravilhosos, rasteirinha, chinelinho, olha só essas sandálias aqui também, que bonita, 2 pares por 100 reais, olha, entrou escarpans também, com saltinho mais baixo, olha, tem também terra e água, olha só, essas sandalinhas são anatômicas, e agora, gente, olha esses tênis, tem tênis Ramarim da Visano, olha que lindo, ó, tem da Coloste, lembrando, gente, que amanhã a loja vai abrir às 8h30, gente, esperamos aqui por vocês, lembrando que você pode dividir até em 2 vezes esse valor no cartão, corre pra cá!